29 anos e bisa veículos, venha conferir os carros zero quilômetro a pronta entrega, as melhores taxas e condições de pagamento, a maior e mais completa, loja de carros zero quilômetro e seminovos de Patos de Minas e Alto Paranaíba, o zero quilômetro mais barato do Brasil. Eu faço aqui para avisar vocês, para quem não é meu seguidor lá no Instagram, a gente está rifando aí um iPhone 13, 128 gigas, top azul zero na caixa, com apenas dois reais, ou dez números, dez reais, você pode estar ganhando esse telefone, a gente envia para você em qualquer lugar do Brasil, então a gente vai deixar o link na descrição do vídeo aqui, ou se você preferir, é o telefone ou cinco mil no Pix, na hora, pela uma live ao vivo no meu Instagram, o sorteio é pela Loteria Federal, e para você aí que é nosso inscrito e tem vontade aí de conhecer, eu e o Gustavinho pessoalmente, a gente está rifando Honda Civic, rodão Aro 20 da Land Rover, suspensão A0 que eu coloquei agora, DVD, Xenon, banco de couro, LED e o carro é legalizado, e eu levo para você em qualquer lugar do Brasil pessoalmente, eu e o Gustavinho. Então compensa muito você tentar sua sorte, é, compensa muito você tentar sua sorte, que a gente entrega pessoalmente aí galera, um número, quinze reais, dez números, cem reais, isso aí é apenas dez reais cada número, compensa pelo menos um, não vou mentir não, pelo menos para tentar a sorte, falou galerinha, então é isso aí, boa sorte, chegando muito doido, se jogando e descarregando o carro aí para você aí, fazendo aquela live, você pagando o churrasco, uma cerveja para nós, tem que pagar a Coca para mim, porque eu não desço não, tamo junto aí galera, não deixe participar, é nóis, fala aí rapaziada, bom dia para todo mundo, quatro e meia da manhã, bora começar mais um vídeo aí para o canal, né, BocãoGFM001, galerinha, se liga na cena, parece que é um dia começando bonito, do jeito que eu gosto, e eu garanto que vocês também, bora se jogar no meio da pista, né, olha aí, que mais de Deus, tu é doido, carranho na origem do pivete aqui, se jogar massinha, falou minha turma, posso jogar síndrome 1 simidrose, bom dia, bom dia galera, é pois, vou ter que bater um flash aqui, tem boca não, para se jogar aí, olha aí a cena, o Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Caixaria estralando. Eita, caixaria estralando. Não sei se o Fernando vai dar uma volta aqui, galera. E aí o boneco vai dar uma balançadinha aqui, ó. Vou caixa de bateria, vou lá no formato. Era um espetáculo de caixa de bateria, só. Viu que o carro ficou gostosinho? E aí a quebraçadeira lá, né? O quebraçadeira lá não é? Tá segurando a pressão, não. Eu trouxe a correia Dá pra tirar do gás Eu trouxe a correia Que dá pra quebrar o gás Se chegar ia estragar E A outra da turbina Olha que sonha doida Eita imagem Lucas No que você não é doida mesmo Olha o louco Nossa, tô doidinho pra botar Muito doido Tô doidinho pra botar Muito doido Se jogar Rolar grau, meu véi Você não tá entendendo, não É, pelo menos o meu ouvinte Tem muita grau, meu véi Não dá mais E eu tava um monte todo Enciumado Que eu postei os stories Onde falando que o véi tava fado Que o meu ouvinte tá cheio de emoção O homem chamava de Playboy? Agora é véi bufado Tá me chamando de coroa no Instagram Eita A Bermãe também vai conosco É Olha o alto Eita Diz grana Tava sem Tá Tá Tava sem Olha Tá sem funcionar Eu tô com a cara de Brasília Que eu te falei ainda Que eu tinha farol Achei que você tava brincando Muito doido E eu correndo atrás E meu passageiro Tão abrindo até o dedo do pé O Davi Sempre que vai entrar na chuva Essa meia-prima Nessa curva Que vejei Carro jamais sozinho Ali é chafé Ali é chafé viu Lip verde Lip verde Ali é chafé viu Que não me bota Que não me bota Depois que acabou a viagem Ele falou isso né Mas a hora que eu tava ali do lado Ele até falava assim Mais nunca Eu volto Eu não gosto que os carros Eu não gosto que os carros Eita Então tá beleza Ó Agora pego o caminhão Na lona Olha que cena doida O Yoyo arrumou os fios Que estavam pendurados No baú meu véi Agradece o Yoyo aí Que ele foi um cara massa O Yoyo é o cara né O Yoyo é o cara Só não tem muito cabelo Na cabeça Então tá beleza Vai passar o tom da razão Agora Como é que é? Agora vai passar o tom da razão Não Certo Meu anjo tá vendo Aquele sol Você postou Passando a avenida O baú é massa hein Deu o globo pra ver Todo Deu o que? Como se fosse um espelho Certeza E olha aí que tá surto Olha aí que tá surto Olha aí que tá aí Olha os amigos Hoje nós tá só mais um pouquinho errado Daquele dia pra cá eu ganhei as faixas do baú E hoje tô sem barco Então pronto Só mais duas muda mesmo Na hora aí a viada Eita cabrudo Se eu estiver dormindo eu já acordou Uma melodia muito massa Não tem o que fazer Não tem o que fazer Falar que nem o cabelinho Não tem o que fazer Tá errado mesmo Aqui é o bicochão Agora quem tá atrás Agora vai ver Só o dia nasceu Toma minhas toques Não sacaram Agora aqui tá tendo uns buracos esquisitos hein doido Chega a cair nele Arranca até o chafé Nelinho Arranca até o chafé Charlie logo mais nós volto fica assim fica a pouco espera ficar mais de dia vai mais que o Norris é claro carro doido beleza carro doido não sei jogar pivetano meio da peste só e onde a taponeta eu não sei o que ele falou é rapaziada passando aqui para falar para vocês para você que está andando sem proteção veicular estou com a proteção veicular top parceria aí que eu fiz com o pessoal da Bles vou estar deixando para vocês aqui marcado o arroba deles o telefone deles e no link da descrição do vídeo falem para eles aí que vocês vieram através do bocão a patinete já está protegida pela Bles e o novo caminhãozinho também vai ser protegido pela Bles então para você que não está sem proteção veicular chame eles aí fala que veio pelo bocão o jeito que está as estradas aí o pessoal aí saindo de viagem agora não pode andar sem proteção veicular já vi muitos amigos meus ah não deu para pagar e o preço deles é super em conta super indico então corre aí chama o pessoal da Bles fala que veio pelo bocão e o pessoal da Bles e o pessoal da Bles